O Muay Thai é uma arte marcial que teve origem na Tailândia, conhecida como a arte das oito armas por utilizar punhos, cotovelos, joelhos e pés. O método de treino exige muito esforço. O atleta é condicionado ao espírito de luta e desenvolve a capacidade de relaxar e lidar com o estresse. Esforço que valeu a pena para esses dois gaúchos. Juliano é o campeão mundial na categoria olímpica amador 71 kg e Bruno é vice-campeão mundial na categoria olímpica amador 63 kg. Agora é conquistar coisas lá fora na Tailândia, o que eu mais quero é lutar lá. Conquistar alguns eventos bons que tem lá, lutar fora. Sempre, Rio Grande do Sul, sempre, sempre. Brasil e Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Dessa vez eu fui vice-campeão, mas eu espero ser campeão mundial de Muay Thai. Quero conquistar alguns títulos. Estes títulos são a recompensa dos treinos realizados no SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, mantido pelo governo do estado. O técnico e presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais, Adriano Tigre, também já representou o Rio Grande do Sul em competições importantes. Me sinto muito orgulhoso de hoje estar podendo contribuir com o nosso esporte, não mais como atleta, mas como treinador e presidente do instituto. Hoje nós temos o Instituto Brasileiro, que é uma ferramenta fundamental para difundir o nosso esporte aqui no Brasil e no nosso estado. O SET abre diariamente das 6 horas às 22 horas e oferece diversas atividades gratuitas. O SET abre diariamente das 6 horas às 22 horas. E agora nós temos SMITH está chegando com o site, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Tudo que está acontecendo é o site, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. E aí Obrigado.